Estrela Pet Vou deitar Mano, meu lema hoje é rabiscar Não vem de prima, chega de vaga Que eu acordei no pique do Neymar Sei que tu ama Leva rolinho com as perna aberta Se não tem as manha, calma, eu tenho ela E quando o pai se assanha, eu pão quebra Pai Tão, você, você Passei de um monte É só jogada, pique, Hollywood Cheiro de gol tá sendo meu perfume O pai tá onde os goleiro em quilute Minha tara É gol de buscas, mano, fica longe Sabe o Romário, eu tô tipo o homem E se panguato toma um come forte Vai Toma 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 Mas no meu lemar hoje é rabiscar Não vem de prima, chega de vaga Que eu acordei no pique do Neymar Sei que tu ama Leva rolinho com as perna aberta Se não tem as manha, calma, eu tenho ela E quando o pai se assanha, eu pau quebra Cacei de um monte É só jogada, pique, Hollywood Cheiro de gol tá sendo meu perfume O pai tá on e os goleirinho que ilude Minha tara É gol de busca, as mano fica longe Sabe o Romário, eu tô tipo o homem E se panguato toma um come forte Vai tomar, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Obrigado.